E aí, fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel Baís, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo aqui pra nós falarmos, mais ou menos, deixa eu te arrumar aqui o áudio, né, cara? Agora que eu percebi que tá bem baixo, né, cara? Hoje eu trago pra vocês mais um vídeo pra gente falar sobre o Fútbol e suas melhorias, porque sim, hoje a economia disponibilizou uma nota oficial através do seu site, onde eles detalham bem mais todas as melhorias que serão feitas com a próxima atualização do dia 28 de outubro. Então a próxima atualização que vai sair daqui a oito, nove dias, né, cara? Eles escreveram, não todas, é claro, porque tem outros problemas que também serão corrigidos, só que eles detalharam em uma nota, na verdade em duas partes, onde eles descrevem algumas coisas que já são do conhecimento deles e que inclusive já foram corrigidas, cara. Só que eles ainda não lançaram, eles vão lançar no próximo dia 28 de outubro, então é importante vocês já terem noção do que que será melhorado até o momento. É claro que fora isso, como eu vou falar pra vocês, outros ajustes também devem acontecer, fechou? Então vamos lá, se perder tempo, rapaziada, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo do que eu tenho pra trazer pra vocês nos próximos dias relacionados às melhoras de futebol e as informações de FIFA, você vai conferir tudo aqui. E vamos lá, rapaziada, lembrando, mano, que se você não me segue na Boia, dá lá uma olhada que eu acabei de criar um grupo pra quem segue a gente na Boia lá no WhatsApp. Então todos vocês que forem lá e me seguirem na Boia, que tá aqui no primeiro link da descrição, fora vocês acompanharem todas as lives, concorrerem a prêmios, vocês também vão entrar no nosso grupo do WhatsApp pra gente debater aquela resenha bem bacana sobre as lives, sobre PES, sobre FIFA, sobre tudo, cara. Então é só você vir aqui na descrição, me seguir lá na Boia, mano, é simples, cara. Você vai lá, me segue na Boia e acabou, tá ligado? Acabou, mano. E você vai ficar por dentro das lives, inclusive hoje tem uma live por volta das 10 horas da noite, fechou? Então não perca, cara. Lives é na Boia todos os dias pra vocês, mano. Então vamos lá falar sobre o iFoot, mano, rapaziada. Essas melhorias porque a gente tá bem ansioso pra receber logo essas melhorias que viram no próximo dia 28 de outubro. Faltam 9 dias, um pouco mais de uma semana, né, cara? Hoje é terça, por exemplo. Vai sair na quinta-feira da semana que vem essa atualização. Então sim, não vai demorar tanto tempo, né, rapaziada? E vamos aqui, ó. Veja uma lista abaixo de problemas confirmados recentemente pela equipe de desenvolvimento. Então sim, são problemas que já são do conhecimento da Konami. Eles já sabem que tem esses problemas e eles confirmaram que esses problemas serão corrigidos, tá ligado? E eles falam aqui, ó. A parte inferior da tela pisca durante a partida se você definir a qualidade da imagem como alta. Então isso é problemas. Como eu falei pra vocês, o próximo atualização do dia 28 de outubro. Não esperem que aqui vai falar novos estádios, novas ligas, novas equipes. Porque a atualização do dia 28 de outubro foi confirmada ser apenas uma atualização de correção do jogo, tá ligado? Dos muitos problemas que temos, a atualização do dia 28 deve vir pra corrigir a maior parte deles. Então, cara, se você estiver com um problema que está te incomodando muito e não estiver falando no vídeo que eu vou falar aqui hoje, nessa nota que eu vou ler pra vocês, que não tem só isso, tem mais partes, tá? Que eu vou ler em outras imagens. Se não estiver descrevendo o problema que você está esperando, fique tranquilo que aqui não está tudo que vai sair, tá, rapaziada? Viram muitas coisas e no dia que ela sair, teremos totais detalhes, tá ligado? E fala aqui, ó, é possível evitar o problema ao acessar extras, configurações do jogo, tela, qualidade da imagem, personalizar e alterar a opção gramado de alta para média. Então isso daí é um problema que vocês conseguem corrigir agora, né, cara? Só que, mano, isso daí não é a correção do problema, na verdade é um quebra-galho, tá ligado? Porque o problema vai continuar existindo se vocês utilizarem na alta, tá ligado? Então eu estava falando pra você diminuir a qualidade gráfica só pra se ver como o jogo está mal otimizado, né, rapaziada? Então sim, esse problema será corrigido, alguns comandos deixam de funcionar corretamente se o comando de defesa proativa estiver atribuído a um botão diferente do da configuração inicial. E evite alterar o botão atribuído a esse comando até que uma correção para o problema seja implantada. Então eles estão dando dicas, bem meia boca, né, cara? Eles estão falando, mano, se isso está dando problema no seu console, não usa, tá ligado? É simplesmente isso. Se você está utilizando a sua configuração de controle e está dando problema, mano, se adapte a outra configuração. É basicamente isso que o Konami está falando pra vocês, né, cara? Isso é claro que não é a solução, porque, mano, isso aí o problema continua existindo. Só que eles falaram pra vocês fazerem esses quebra-galhos até a atualização do dia 28 que vai corrigir esses problemas. Também fala que alguns jogadores são exibidos como uma roupa flutuante ou desaparece completamente na animação do pré-jogo. Isso sim, cara. Tem diversos memes disso, onde mostram a roupa daquelas cenas de entrada para a partida, tá ligado? Os jogadores entram de terno e mostram o jogador sem o pescoço, sem os braços, entrando assim com o terno. Eu acho que muitos de vocês já viram esse bug, né, cara, que acontece. Inclusive, aconteceu comigo, né? Eu não gravei, mas aconteceu comigo, né, mano? Uma das partidas que eu fiz. Tenso, né, cara? E aqui temos mais alguns problemas conhecidos, ó. Da atualização, aqui estamos falando do dia 30 do 9, mas pra nós nós vamos receber o dia 28 do 9, né, rapaziada? Vejam abaixo uma lista de problemas confirmados recentemente pela equipe de desenvolvimento. Eles falam que alguns comandos deixam de funcionar corretamente se o comando de defesa proativo estiver atribuído. Mano, já li isso, né, cara? Os jogadores são exibidos com uma roupa flutuante, beleza. Isso também são os mesmos detalhes que eu já acabei de ler pra vocês. É, aqui tem uma nota bem completa, né, cara? Que diz a propósito, vamos ver o que que diz aqui, né, rapaziada? Calma aí, mano. Deixa eu arrumar essa câmera, né, galera? Bom, aqui falam que após o lançamento do eFootball, recebemos muitos feedbacks e pedidos relacionados ao equilíbrio do jogo que incluem a velocidade de passe e o funcionamento de defesa. Gostaria, mas eu acho que não atrapalha, né, cara? Se eu deixar a câmera ligada, não atrapalha, mano. Ó, após o lançamento do eFootball, recebemos muitos feedbacks e pedidos relacionados ao funcionamento de defesa e velocidade de passe. Que, beleza, esses também são bem zoadinhos. O funcionamento de defesa também, principalmente contra aquele sistema de colisão que é bem tosquinho, né, cara? Gostaríamos também de reconhecer que houve relatos de problemas que usuários enfrentaram com cutscenes e expressões faciais, que também são escrotos demais, né, cara? As expressões faciais desse jogo estão, mano, ridículos, né, velho? Estão ridículas as expressões faciais, o movimento dos jogadores e o comportamento da bola. Beleza, né, cara? Beleza, mano. Tá falando assim que todos esses problemas já são do conhecimento deles. Rapaz, vamos lá, mano. Aqui, como esse vídeo tá saindo de cima da hora, mano, eu não tô com tempo pra editar ele. Então, mano, tá foda, né, cara? Então vamos aqui continuar a ver os detalhes que estão descritos pela Konami aqui nessa nota. Então eles falaram que coisas como cutscenes, expressões faciais, que também foram um dos principais memes que foram absorvidos pela comunidade nesses últimos dias, o movimento dos jogadores e o comportamento da bola também será corrigido, tá ligado? Velocidade do passo e o funcionamento da defesa também. Amitamos muito esses problemas e queremos assegurar a todos que levaremos a sério todas as preocupações e nos esforçaremos para melhorar a situação atual. Esse trabalho será realizado da maneira constante e a qualidade será melhorada e o conteúdo será adicionado com frequência a partir da próxima semana. Nos prepararemos para uma atualização em outubro, enquanto recebemos mais opiniões através dos questionamentos dos nossos usuários. Faremos o máximo para satisfazer o maior número possível de usuários e esperamos seu apoio contínuo no eFootball. É, cara. Meio difícil, né, cara? Esperar algum apoio com o jogo dessa forma, né, cara? É meio difícil, né, Konami? E aqui temos uma outra imagem também, né, rapaziada, que foi detalhada quanto a essa continuação, que falam também sobre uma outra nota. Olá, fãs. Agradecemos a todos por jogarem o eFootball 2022. Pedimos desculpa por qualquer problema que possam ter enfrentado ao jogar. Estamos preparando uma versão 0.9.1 do eFootball, que será lançada no dia 28 de outubro. Ela será focada em ajudar os problemas que já foram reportados por nossos usuários e os que estão ainda sendo representados. Nós iremos mantê-los informados em mais detalhes sobre os próximos passos e levar em consideração o feedback e o pedido de vocês nas próximas atualizações. Muito obrigado. Basicamente foi essa a nota oficial que a Kermit disponibilizou. E além de falarem desses problemas, que também serão corrigidos no dia 28, eles enfatizaram com mais impacto as expressões faciais, os movimentos dos jogadores, o comportamento da bola, as cutscenes, que também estão bem bugadas, a velocidade dos passes, o funcionamento de defesa e muitos outros, né, cara? Esses daqui foram os que foram destacados por eles através dessa nota, mas não esperem muito mais ajustes fora esses. Esses daqui acho que são os principais que mais estão tendo polêmica, que as pessoas mais estão enfrentando e isso está acontecendo com mais frequência. Então, sim, essas que devem oferecer mais impacto, tá ligado? Mas muitas outras modificações devem ser executadas. E eu acho, sim, que a economia tem que disponibilizar. Essa DLC vai disponibilizar uma nota oficial, onde detalhará bem mais todas essas mudanças. E eu trarei pra vocês também aqui no canal, tá, rapaziada? Então, lembrando, mano, não esquece de deixar o seu like, e se inscrever aqui no canal pra não perder mais nenhuma informação. Também me segue na boia, que está aqui o primeiro link na descrição pra não perder as lives. Inclusive, hoje, 10 horas da noite, tem mais uma live e eu vou estar sempre avisando no nosso grupo do WhatsApp. Eu vou indo por aqui, rapaziada. Até a próxima. E eu falo!